E galera, tá começando o vídeo pro meu canal, a gente vai comprar um bolo E Jess vai com esse short um curtinho, o Pé de Cino tá surtando, né Jess? Sim, a única coisa que eu vou fazer é levar uma boda de um pra esse caso faça frio É isso aí, olha esse short, gente Jess Ele é ultra, mega curto Vou falar com o Pé de Cino, Pé de Cino, você vai deixar a Jess com esse short? Ele é caputo, vai lá Você vai lá na rua, vai lá na rua e faz orçamento O Pé de Cino, vem aqui Agora a Jess, a gente tá indo lá comprar bolo, né? Como você sabe, Jess decidiu colocar um biquíni pra ficar mais lindo Licença, me trocar? Sai de biquíni? Sim Já tá curto já, sai de biquíni Peraí, deixa eu ir lá Sai fora, deixa eu colocar aqui Não, ela tá com calor Ela vai Eu não quero Mas eu quero Então coloca de você Se você quer Vai Eu não quero Isso aí é o biquíni Ele quer me apregar uma coisa que eu não quero Não, mas biquíni não se usa na rua É na praia e na piscina Tá bom? Nossa, boda Não, tudo bem Biquíni eu não vou usar Mas do jeito que eu tô aqui eu vou sair, filho Vai no leite, você vai ver Quer de biquíni? Vai Licença Toma a blusa Tu tá atrasada Tu tá atrasada pra quê? Vai Vai vender bolo se eu não comprar Mas não fixe Você quer o quê? Bolo? Bolo Bolo de queijo, chocolate 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 50 reais o bolo da promoção 50 reais Bolo da promoção Peraí O bolo de chocolate da promoção 50 reais É sério? Ó, o menino tá dormindo Então você não vai te acalmando ainda E aí? Ó lá, tá mostrando mais a coisa Vai, filho Bora ali, você vai deixar o menino mandar de você? Sai fora, filho Deixa eu explicar Você vai deixar o menino mandar de você? Ele tá louco Aí se você abre a porta assim, tem várias grupos Aí tem a parte da calça Aí você põe uma calça Você pode trabalhar pra academia cedo hoje também, viu? É, agora tá 5 horas da tarde já Ô, você já vai colocar sua roupa, viu? Eu vou lá buscar o bolo Na hora que eu chegar Se a gente tiver arrumado, você vai ficar pra trás É Vai ficar pra trás Porque você não vai dar tempo não É só duas horas pra buscar o bolo Ô, você já vai tomar seu banho O quê? O quê? O sedentamento do caralho Vai pra ban e feta Aqui, ó E feta E feta E feta Vai, feta Esse menino tá louco Ele tá louco Sai Ai O negócio do bolo vai fechar Vai fechar É o que você quer, cara? Ah, o kit perfeito Passa o moletom E o blusinho Pronto Se liga, filho Pode dobrar agora De colocar no guarda-roupa Porque eu tô mandando Você vai vestir Porque eu tô mandando Fora, Marissa Deixa eu enjoo Eu vou colocar roupa que eu quero É roupa que eu quero É sério, filho O negócio do bolo vai fechar Acordava mais cedo Tô de olho em vocês, hein Vou deixar a briga deles rolando E bora ver o que vai decidir E, gente, o que que acontece Agora eu vou ir ali Vou comprar bolo E eu vou mandar a menina Se nem nem chorar pegar ele, tá? Tá ali Você quer ir? Baby, neném tá dormindo ali na sala Se ele chorar, você pega ele, tá? Eu vou comprar um bolo ali Já tô voltando E aí, gente? E aí, o que que vocês decidiram? A gente viu o senhor Porque ou mostra a parte de cima Ou mostra a parte de baixo Quer mostrar tudo de uma vez no outro Ele tá assim Agora eu vou deixar assim Jess, pega um burro de frio pra mim aí Eu não vou deixar o burro de frio, hein Negociou, pelo menos Ó, só que agora vai mostrar bastante a roupa, entendeu? É, agora Aí você pode fazer assim Não, porque agora ele vai ficar assim, ó Levante mais Levante mais Tá vendo? Ó lá Isso Não sai pelada, é mais fácil Não, é que você é machista Ó, tá mostrando bastante a roupinha Tá bem Tá linda Deixa eu ver Bonitinho Deixa eu pegar uma blusa aqui Deixa eu ver se você tá com uma blusa de frio aqui Porque tá bem friozinho mesmo, gente Não tá real Não dá pra sair Puxei uma blusa de frio Achei uma aqui Deixa eu colocar Pera aí, gente Deixa eu botar gravando aqui Bandida Tudo que é estudar a minha alma Assim agora, gente A gente vai ficar tudo Quer ver? Fazer assim, ó Ó A gente vai ficar tudo Só que você tá Bora Bora Essa aí Olha, também Fala aqui Não, mas também manda Já tá com a blusa Já passando barra Não Essa blusa É assim, ó É assim A blusa Tchau Tchau A minha blusa, ó Você não quer ir? Você quer ir? Você vai querer bolo? Vai querer? Eita, quem tá com a música aí? Tô viajando Tá doendo Que isso? Tá doendo, gente Ó, o menino tá dormindo Ó, bola mesmo Traga bolinho pra mim, viu? Tá Você vai querer bolo Mais um bolo Dá pra vocês terem todos, né? Como assim o bolo é? Sempre É É um bolo quase com a quente ali Mas é de chocolate E é muito bom Eu acho que vai dar Eu vou comprar um E vocês vão comprar outro Vai ficar dois bolos Vou pegar lá o mês principal Pra vocês Bora Amor, você vai querer ir? Não Você vai querer ir, vai dizer Você vai querer ir? Vai lá no lacão Aham Ó a mãe Mãe falou o quê? O que que a mãe falou? Gente, agora a gente tá indo ali Bora, Gus Bora Vem, Gus Vem, Megan 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 Ô Juninho Fala que eu tô levando cachorro, tá? Oi? Fala que eu tô levando cachorro Megan Megan Bora, Megan Bora, vamos lá Vem 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 Vai Entra Entra Entra, rapaz Você não sabe entrar no carro Aí, ó Entra Agora a gente vai lá Não sei se vai dar tempo a gente chegar Será que vai dar tempo a gente chegar? Diz que horas agora 5 e 15 Segura aqui o celular Terminar esse vlog Já tá com 7, 8 minutos Segura aí Gente, agora a gente vai lá comprar um bolinho, né? E daqui a pouco a gente vai pra academia E eu vou tentar terminar esse vlog pra vocês Lá na academia Não, na academia não Isso daí vai ser agora A parte 2 vai ser na academia Eu vou começar a postar vídeo aqui no canal Porque a gente tinha dado uma parada e tal Nossa, a gente não tinha dado uma parada, né? A gente tava meio sem ânimo A gente tava meio sem ânimo De gravar É que não, a gente não tá com a vida ganha, né? É E aí a gente tem que trabalhar, né? A vida continua pra gente E a gente tem que trabalhar, né, gente? E é sobre isso E é sobre isso Se vocês gostam do conteúdo Dê dicas também de vídeo aqui pra gente E esse foi mais um vídeo Do meu canal Um beijo Tá com 8, 38, 40 Gostadinho Dei ideia de conteúdo também pra gente fazer Porque a gente tá um pouco sem ideia E é sobre isso E em breve vai ter novidades, né? Novidades Várias novidades pra você E nossa, em breve mesmo Muito breve Sim Então não parem de acompanhar o canal Porque vai ter vários vídeos Diferentes aí pra vocês E coisa nova também Beijo, tchau